O Nissan Kicks, novo crossover global da marca japonesa, cuja produção foi confirmada pelo CEO da Nissan, Carlos Gorn, durante sua passagem pelo Brasil em janeiro, vai ser o carro oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. A primeira aparição será durante o revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016, que percorrerá o Brasil, a partir do dia 3 de maio, com início previsto em Brasília e terminando na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no dia 5 de agosto. As celebrações da Tocha Olímpica incluem um comboio de veículos que apoiarão milhares de brasileiros que terão a honra de carregar a tocha. O Nissan Kicks é baseado no Nissan Kicks Concept, que estreou no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo em 2014, e em junho de 2015 foi mostrado no Salão de Buenos Aires, na Argentina. Liderado pelo Centro de Design Global da Nissan, no Japão, o Kicks Concept foi concebido com a colaboração entre a Nissan Design América e o Estúdio Satellite Design da empresa no Brasil. As equipes atualmente trabalham na finalização do design do modelo de produção. Patrocinadora dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a Nissan do Brasil também é patrocinadora do revezamento da Tocha Olímpica e Paralímpica. A fabricante de automóveis irá ceder 40 veículos para acompanhar todo o roteiro de revezamento da Tocha Olímpica pelo Brasil. E o Motores e ação marcará presença, hein? Curta, comente e senta a pôr! Abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016,